Bom, todo o seu voltou e uma segunda-feira como a nossa, pra lá de elegante, é também de muito respeito aos clássicos, como essa dupla que nós recebemos a seguir, que faz parte da história da música interiorana brasileira e conheceu duas diferentes formações ao longo dos anos. Foi no final dos anos 70 que eles estouraram com o repertório de canções românticas e sertanejas, sendo considerados então os leões da música sertaneja. Aqui no nosso palco, Duduca e Dalvan. Bom te ver, Dalvan! Obrigado! Bom te ver, Dalvan! Ainda é pior, esse é meu cotidiano, mas eu não me engano, pois Deus é maior. Vamos aí! O mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé, enquanto Deus me der a vida, levarei comigo, esperança em fé, mas o mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé, enquanto Deus me der a vida, levarei comigo, esperança em fé. Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo, esperança em fé. Brasil! Eita, que gente danada, que esquece de vez a palavra cristã. Ah, eu queria só ver, é se Deus se zangasse e voltasse amanhã. Seria um Deus nos aguda, um monte de Judas querendo perdão. Com tanta gente graúda, implorando ajuda, com a Bíblia na mão. Mas a esperança é miúda, que a coisa não muda, não tem solução. Nem tudo que a gente estuda, se agarra e se gruda e rebenta no chão. E aí, o mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé, enquanto Deus me der a vida, levarei comigo, esperança em fé. Mas o mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé. O mundo ainda está de pé, enquanto Deus me der a vida, levarei comigo, esperança em fé. Mas o mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé, enquanto Deus me der a vida, levarei comigo, esperança em fé. Eu levarei comigo, esperança em fé. Levarei comigo, esperança em fé. Brasil, 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 Brasil. Legal. Vem. Legal. Minhas crianças. Você é grande, Dudu. Olha que me sinto até um anão perto de você. É a bota. Encomendei ele para minha irmã, irmão. É meu sobrinho, né? Você vê o tamanho da fera, né? Dá até medo. Nasci quando ele estava começando, em 77. Uau. Estou velhinho já também. Estou velhinho, imagina. Uma coisa que, meninos, Dudu, que é original, está no andar de cima. É, com Deus. É, está com Deus. E eu vejo que vocês, de certa forma, mantêm essa história da homenagem, viva. É isso? É isso. Nossa música, Dudu Kidalvan, desde o princípio, a gente começou um caminho que Deus nos abençoou, porque essa música que nós acabamos de cantar, vendeu 4 milhões e 200 mil cópias, juntamente com a Piquitita. Ah. Lembra da Piquitita? Lembro, claro. Eu, caminhão boiadeiro, minha casinha bem feita. Tão bom isso, sabe? Hoje em dia, eu acho que desvirtuaram. Quando eu falo, não é desvirtuaram, não posso nem falar isso, mas eu tenho a predileção por essas coisas mais antigas, que eram muito mais, eu diria, brasileiras. Eu chamo de raiz hoje, mas são coisas brasileiras, porque muitas vezes a música interiorana, a música verdadeiramente sertaneja, é a mais brasileira de todas. E essa é a minha visão. Nós gravamos uma música chamada Berrante de Ouro, que era do Carlos César e José Fortuna. E essa música foi um grande sucesso em 1981. Ó, você vê. Inclusive, tá no DVD novo, com a participação do René e do Solimões. Opa, aqui deu outra figura. É, deixa eu te ver. Mas depois nós vamos falar do DVD, né? Vamos, claro. E essa história de Leões, da música sertaneja, como é que apareceu isso? Na cidade de José Bonifácio, em São José do Rio Preto, ali do lado. Tá. Nós, logo no comecinho da dupla do Duque Dalvan, nós fomos convidados pelo prefeito, na época do José Bonifácio, que ele fazia uma festa só com dupla sertaneja. Então, todo mundo, isso, nessa época, todo mundo ia lá, né? Então, nesse dia, tava Chitãozinho Chororó, João Mineiro Marciano, Roberto Meirinho, o próprio Tião Carreiro, Tião Carreiro e Partinho, tava lá, que era meu chegado, muito meu amigo. E aí, do Duque Dalvan, nós éramos o primeiro show nosso. A gente tava assustado, com o frio na barriga, que negócio todo e tal, aquelas, umas 15 mil pessoas na frente do palco. E o Duduca e o Meirinho eram que nem irmãos, muito amigos, muito amigos. E aí, o Meirinho pegou e ficou ali na frente do palco. Na hora que anunciou o Duduca e o Dalvan, o Meirinho já encostou ali na frente do palco, e veio a gente cantar, porque era a nossa primeira vez. E aí, a gente começou a cantar, e uma mulher puxou o marido, falou, bem, vem cá, vem cá, tem uma dubla cantando, não sei se serem antigamente, ou era muito cabeludo também. Claro, como é. Cabeludo e barbudo, né? Ele tinha uma barba meia gré, o cara parece um leão. Aí, o Meirinho já pegou aquilo dali, né? Ele era gozador pra caramba, brincalhão e tal. Aí, chegou a noite, montaram uma cacheta lá na casa do prefeito, todo mundo aí. E eu sentei na mesa e o Meirinho começou a gritar, Duduca, falei, não respondeu, vou gritar a leoa. Ô, leoa, vem pra mesa e pro leão já tá aqui. Foi assim. Aí, chegamos na linha sertaneja Classe A, em São Paulo, entramos na Record na linha sertaneja. Aí, o Zé Russo perguntou, como é que tem um jogo, tem uma brincadeira, alguma coisa? Eu falei, ah, eu contei a história. Eu falei, então vai ser os leões da música sertaneja. Aí, ficou. Olha, eu vou dizer, Espinheira, pra mim, é mais do que uma música de sucesso. Espinheira, eu acho que é uma mensagem social, é uma crítica social. Bem atual. Em forma de música, atualíssima, né? Você falou do DVD, Luca, fala do DVD. Então, nós gravamos... Participações. Isso, nós gravamos um DVD em Goiânia. E agora, ele tá pra sair. Teve algum problema... Uns 20 dias. É, eu tive um problema com liberação, né? Isso. Eu tô tendo problema com liberação há um ano. Há um ano. É, exato. Imagina. Mas daqui uns 20 dias, a gente vai tá lançando ele. Inclusive, vai ser aqui, ou no Villa Country, ou no Crazy Car Hall. E você tá convidado, viu? Nossa, convidado de homem. Ó, obrigado. Aí. É, essa música é Não Volte Pirraça. Com a Nayara Zé Vida. Ó, que beleza. Mas nesse DVD participaram Bruno Marrone, Gustavo Lima. Gustavo Lima também, é, exatamente. Solimões. Trio Parada Dura. De Paulo e Paulino. De Paulo e Paulino. Fica falando dessas coisas clássicas. É que me entusiasma mesmo. Porque hoje em dia, não sei como se faz música sertaneja, mas vocês continuam fazendo. Então, graças a Deus. E nós estamos com esse material novo pra ser lançado agora. Além dessa música, aí nós temos também a música USPC, né? Que o amor, você não consegue através do USPC. E o Me Tira do Grupo, que é bem atual. É uma música falando das redes sociais, né? Me Tira do Grupo. Isso. O cara perdeu a mulher e a mulher metendo o pau nele na rede social. Me Tira do Grupo, pelo amor de Deus. É, isso é muito legal. E ele que deu um monte, né, pra fazer essa música. É, é verdade. Me Tira do Grupo. Mas, olha, é um prazer muito grande. Muito obrigado a você e a sua produção de estarmos aqui com você. Não, eu que agradeço. A gente tá muito feliz. Não, porque eu sou seu fã. Não, tem uma música que você gravou, que foi um grande sucesso. E eu a vida inteira tinha vontade de cantar essa música, de gravar. Mas eu queria fazer a música com você. Qual é? A mesma pra... Ah, o mesmo banco. Vocês levam isso melhor. Vamos gravar esse trem junto? Vamos. Aí falou, aí falou. Tudo que tá bom. Essa é doída, sentida e dolorida demais. Pra quem tá apaixonado. Eu te amei. De uma forma tamanha e estranha. Ah, como eu te amei. Me entreguei. Anulei minha vida pra viver a sua. Anulei minha vida pra viver a sua. E você não quis. Me disse adeus. Qual a noite com os seus mistérios Levou, levou sonhos meus De amor chorei, chorei Como eu chorei Não tenho nervos e aço Sou feito de carne e osso Apesar deste fracasso Me sinto leve e solto Pra ir em busca de você Feito uma nave no espaço Num pedacinho de nuvens Pra remontar meus pedaços É bom demais, morarão É bom demais, morarão É bom demais, morarão É bom demais, morarão Eu, eu te amei De uma forma tamanha e estranha Ah, como eu te amei Ah, como eu te amei Me entreguei Amulei minha vida pra viver a sua E você não quis Me disse adeus Me disse adeus Qual a noite com os seus mistérios Levou, levou sonhos meus De amor chorei, chorei Como eu chorei Não tenho nervos e aço Sou feito de carne e osso Apesar deste fracasso Me sinto leve e solto Pra ir em busca de você Feito uma nave no espaço Num pedacinho de nuvens Pra remontar meus pedaços De amor chorei, chorei Como eu chorei De amor chorei, chorei Como eu chorei Como eu chorei Vinte e oito na Agronômica Aqui em São Paulo Santa Catarina E Santa Catarina? Agronômica Santa Catarina SP e Noé, né? SC, devia ser E no dia trinta em Caçador Santa Catarina Então dá o endereço das redes sociais Pra as pessoas saberem da tua agenda Basta isso Só isso No Instagram Leões da Música Sertaneja É É no Instagram E o telefone é aquele que tá ali mesmo, né? É aquele ali Obrigado, querido Rapaz, é um prazer Ó, não esquece Na mesma praça Vamos gravar Obrigado, Duque Obrigado eu Muito obrigado, grande beijo Fica com você também Fica com ele também Obrigado, Dalvan Obrigado Música Música Música